Mais um Botecão essa semana bem especial. Sinuca de Otávio Mesquita. E hoje também no Botecão do Pânico você não pode perder Tony Canaã bebendo todas aqui. Será que Tony Canaã vai quebrar o recorde do João Bosco? Vamos lá, os artistas do Botecão, roda aí! Olha quem tá chegando, Otávio Mesquita! Tá bravo porque eu peguei ele chegando de táxi. A situação tá feio. Hoje nós temos uma sinuca do Otávio Mesquita aqui, não é isso? Ah, já nove anos. Nove anos que você encaçapa a bola? Nove anos eu pego meu taco, você sabe disso. Você olha pra minhas bolas e eu coloco no buraco. Você acha que o Otávio encaçapa bem? Não, não, não. Eu não sei porque eu sento aqui, né? Trinta anos de televisão. Inclusive trabalhando no Carnaval da Band. Ele é Mili Surita. O que você acha da psicologia das mulheres cada vez mais sem roupa? É isso aí. Ela pega na minha mão e me abraça. Pô, vocês fizeram eu mostrar o fio dental? Eu não queria mostrar meu fio dental. Desce, desce, desce. Pode descer que eu vou mostrar o fio dental. Tá aqui o fio dental. Mas a melhor de todos é o Celso, que podia ser prefeito, né? Faz um look aqui devagarinho, olha. Ai meu coração. Você ficou muito tarado lá? Ficava taradão? Não, a gente tinha algumas ereções, mas isso não decadre. Você já beijou uma mulher e a mulher tava com alface no dedo? Provavelmente. Aliás, eu tomar cuidado, porque da última vez que você me pegou lá na saída do Teleton... Tava com alface no dedo. Tudo bom? Coisa! Não, os caras filha da f... da edição. Quero saber se você gosta de boteco. Você já vai me deixar bebo antes de eu entrar pra... É em primeiro lugar sempre, né? Nossa... Emílio, você gosta de criar polêmica. Eu sei que você acha que você é o dono do programa, aquelas merda. Mas quantas você tomar, eu tomo o dobro. Se o Emílio tomar 10, você vai ter que tomar 20, rapaz. Tem noção disso? Tem problema. O que é essa cachaça, velho? Essa cachaça é do João Bosco. Aqui, ó. Foi ele que bateu o recorde. O negócio é competição? Bora. Então, vambora, hein? Uma! Que isso? Ah, eu senti firmeza. O que é pior? É uma direção queixo duro ou tomar uma beça? Bicho, eu prefiro bater no oval a 400 por hora. Essa merda! Eu? Vai? Mas por quê? Isso é ruim, você tá perguntando? Toma. Vai. Eu tomo o pinho assim, ó. Ei, Gugu. Eu não faço canetinha, não. Olha lá, olha lá. O segundo caneta. Sem fazer careta. Olha lá, olha lá. Tá segurando pra não fazer uma careta. Ah! Boa, Gugu. Isso. Mais uma, Tony. Anda a terceira. Ah, mas eu tô... Eu já tô... Ah! Tua voz até afinou. Vê quanto custa se furar a mesa de... De sinuca lá que vai dar merda. sp. Pega aí a pingueirinha jaimilstra. Vai, Gugu. Aeee. Uouuuu. Cê vai me ferrar! E o ratinho cê não vai desafiar, não? O meu problema é com vc. Ah, então dá lá, tá bom. Aeee... Ganhou da graça. Já pode despedir de todo mundo, lá que eu não vou nem entrar. Bota a tabela do Botecão. Aliás, gente, faz uma tabela de Excel bonita aí, por favor. É, a quinta. Tô no canal, cachaceiro da Fórmula Indy. Quantas marchas tem um carro de Fórmula Indy? Seis. Então, a sexta. Sexta. Ou em homenagem a sexta-feira. Bota todos os vídeos de sexta-feira aí, vai lá. Inacreditável. Eu quebrei o dente aqui. Eu tenho que agradecer aqui agora, ele tem um evento importante. Não, eu quero agradecer! Vai tomar mais. Não, não, ele vai fazer 12. Eu não vou, não vou. Arregou. Quem inventou essa p***? Maurinho Junior. Ó, ô, 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 Otávio. Ó, ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Tô te confundindo. Peraí, peraí! Vai acabar com o meu cenário! Você chamaria o Maurinho Junior, ô? Ah, eu vou salvar a comida, querido. Olha só. Você vai pagar. Vai pagar o Botecão, olha o que você fez com o Botecão. Vai pagar ou você vai pedir por... Que isso? Eu não sei quem é que tá malucão. Você é o Otávio Mesquita, esse senhor? A hora que eu saio, eu tomo mais seis. Tony Canaã! Vai lá! Eu tô sentindo um canaã aqui atrás. O enfausto trocadilho. Tony Canaã! Eu tô chateado, cara. Não, calma, já vai fazer abertura. Por quê? Porque o cara me fez tomar oito pingas, cara. E agora me deixou aqui na sarjeta. O negócio de competição, bora. A hora que eu saio, eu tomo mais seis. É isso, é a nona! É a nona! É a nona, toma, toma, toma! Tomou, toma, toma! Tomou, nona. Ele vai pra dez. O nariz tava formigando, agora tá a orelha. Eu acho que meu c*** tá formigando. É o novembro azul. Tony Canaã, você não sabe o que esse queixinho sabe fazer, rapaz. Quer comer o Leonardo? Bota essa merda aí. Você é f***! Essa narega aí, meu! Ô louca, bicho! Loucura, 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 bicho! Tô parecendo o Fábio Júnior. Faz o giro mundo... Tô ruim, não sei nem onde eu tô. Eu também não sei. Mas a gente pode fazer o seguinte. Eu até perdi a voz do Gugu. A voz do Gugu. É essa. A voz do Gugu é essa. É essa. Oi. Matou com Oscar Magrini. Sensacional. Tony Canaã e Gugu. Sim. Vai pra onze. Não! Não vai colocar mais em mim, não. Onze é o João Bosco. Que a cara vai... Vai tá aí. Bota aí o João Bosco. Emílio, eu tenho respeito porque você me ajudou quando eu era ninguém. É a roxa. Palmas. Empatou! Empatou com o João Bosco. Incrível! Eu nunca vi ninguém beber tanto assim. Não, não, não. Pera aí. Não bebe não. Tem que fazer o suspense. A torcida em prol dos 12 shots de Tony Canaã e Gugu Liberato. É a torcida! Nós somos f******. Mas amanhã, velho. Amanhã eu tô f******. Desculpa, gente. Isso é impagável. O que tá acontecendo aqui nesse botecão? Não, não, não. Por favor. Olha o cara, velho. Quero que eu... Depois disso eu posso ir morar com você? Nem f******. Minha mulher vai me largar. Então vamos tomar, né? Vai esquecer. Me coloca junto também, porque ele me enfiou. Ele me enfiou. Ele me enfiou. Desculpa. Não, você foi filho da f******. Eu botei a revólver na sua cara. Você podia ter bebido sozinho e você me chamou junto. Aí eu me f****** junto. João Bosco é frouxo. Ainda bem que não chegou nenhum convidado famoso. Ainda bem não. O negócio é o seguinte. Todo... É melhor virar logo. Gente, eu tô aqui no meio desses dois. Vai sobrar um vômito pra mim. Chupa, João Bosco. Ai, careca bonita. E acendeu a luz verde. Agora vai vencer o prêmio de 12 shots aqui no Botecão. Atenção. É um, é dois e é três. Tony Canaan e Gugu. E ele morreu. É galera. Chupa, João Bosco. Chupa. Tony Canaan. Caramba. Meu Deus. É Tony Canaan. Tony Canaan. O sucesso do Botecão. Desculpa. É campeão. Opa, opa. Calma aí. Você falou que Canaan é campeão dos shots? Vamos analisar. O piloto Narigudo virou 12 shots de cachaça. Só que pelas minhas anotações aqui, vi que João Bosco também virou 12. Por favor, editor. As imagens. Vem cá. Não, não, não. Não vale. Eu faço questão. Vem cá. Ele já tomou 11. Vem tomar mais uma agora. Quantas foram? 12. 12. 12. Muito bem. Contra provas, não existem churumelas. Os dois estão empatados no topo do nosso ranking. Beleza? Até logo. Falou, chupa, João Bosco. Chupa você. Tem aqui uma bike. Não, você tá louco, velho. Meu Deus do céu. Ele tá em casa. Quer outra? Ele quer outra. Ele vai outra ainda. Sai fora. Sai daí. Meu Deus. Emílio. Precisa alguém pra guiar a Havana produção? Tchau, pessoal. Aqui é semana que vem. Vamos pro hospital. Soro. Esse aqui é o taco da discórdia. Ele é o responsável por puxar o meu tapete no SBT. Você puxou meu tapete, cara. Isso não se faz. Eu fiz uma reclamaçãozinha, mas sem reclamação. Ô, senhor viu. Quem sabe um dia eu pudesse ter um horário melhor. Tá chateado com ele? Tô chateado. Tô porque ligou pro meu filho. Presta atenção. Isso é uma história que ninguém sabe. Você é boa. Pode pôr no jornal, até.